Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LogCommerce Talks. Eu me chamo Eduardo Falavinha, eu sou representante aqui do CS, eu sou gerente de contas enterprise e key account, das contas mais robustas, por exemplo, da Copacol. Hoje eu tenho o prazer de ser o apresentador do LogCommerce Talks, então muito obrigado pela oportunidade. A LogCommerce atualmente projeta e desenvolve soluções voltadas para o supply chain, para o comércio exterior, e a gente traz alguns insights para basear e amparar as tomadas de decisões. São soluções voltadas para revolucionar o mercado do supply chain e do comércio exterior em linhas gerais, por exemplo, para freight forwarding, para despachantes aduaneiros, para operadores logísticos, para trazer, enfim, a visibilidade de embarques ali da cadeia logística como um todo, a parte de estratégia de mercado, market sharing, enfim, para desenvolver novas frentes de trabalho, novos produtos, e através desse, do LogCommerce Talks, a gente gostaria de compartilhar aqui alguns insumos, trocas de ideias, e a gente está, enfim, inserido nessa comunidade, nesse universo aqui do comércio exterior. E hoje a gente tem o privilégio de contar com a participação de convidados especiais, representando a Copacol, que é um big player do mercado aí, uma grande cooperativa paranaense. Temos o Itamar, o Itamar, ele é superintendente de logística da Copacol. Itamar, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação. Se você quiser fazer a sua apresentação aí, falar um pouco sobre você, fique à vontade. Ok, boa tarde. Bom, sou o Itamar Ferrari, eu estou aqui na Copacol como superintendente de logística, estou na Copacol há 25 anos, tenho uma formação que talvez não seja tão comum para as áreas de logística, a minha formação, eu sou médico veterinário, mas no decorrer da minha carreira eu fui assumindo funções distintas aqui e hoje estou nessa condição de superintendente de logística da Copacol. É um prazer estar aqui com vocês também. Perfeito, muito obrigado. Então, olha só, vamos começar falando da Copacol. Se você quiser começar contando para a gente aí como que surgiu a Copacol, de onde veio, qual que é o background de vocês, fala um pouquinho da história da Copacol para a gente, por favor. Bom, a Copacol, então, como já foi dito, é uma cooperativa aqui do oeste do Paraná, fica a sua sede no município de Cafelândia, cerca de 50 quilômetros de Cascavel, para se atualizar a todos. E a Copacol surgiu em 1963, com um padre, padre Luiz Luiz, e mais 32 produtores que, na época, buscavam trazer para então, ainda não era uma cidade, mas para a comunidade trazer energia elétrica. E começou com uma usina hidrelétrica para gerar energia. Após isso, eles perceberam a necessidade e a oportunidade também de trabalhar com a parte de agricultura. Foi, então, que começou o trabalho da parte agrícola. E, então, a parte de energia elétrica foi doada para os órgãos governamentais e focou, então, na parte agrícola. Também, sempre buscando novas oportunidades, em 82, a Copacol dá início, então, a um projeto novo na área de avicultura. Começou, então, a nossa atividade, que depois se tornaria o nosso principal negócio da Copacol. Depois disso, também, com esse viés inovador, com essa ideia de pioneirismo que a Copacol sempre trouxe, nós, em 2008, iniciamos um novo projeto com a parte de psicultura, criação de tilápias, e um modelo novo, que era a gente trabalhar com o sistema de integração da piscicultura, coisa que, até então, não existia no mercado nacional. E aí, continuamos, então, com essas atividades. E hoje a Copacol tem, então, além da área de cereais, ela tem a parte de avicultura, que hoje representa mais ou menos 50% do faturamento, a parte de piscicultura, com a tilápia, e também a gente tem a produção de suínos e leite, que são industrializados com a marca Frimesa. A Frimesa é uma cooperativa central, e que nós somos um dos acionistas dessa cooperativa central. Então, os nossos produtores aqui produzem suínos e leite, e que são enviados para a Frimesa industrializar. Então, nós estamos hoje em mais ou menos 30, pouco mais de 30 municípios na nossa área de atuação, no oeste e sudoeste do Paraná. Temos um abate de frangos diário, hoje, de 730 mil, com projeção de chegar a 800 mil frangos por dia. E na parte de tilápia, então, nós abatemos hoje 190 mil tilápias por dia nos nossos dois abatedores. Um abatedouro que fica em Nova Aurora, outro que fica em Toledo. E nas aves também temos dois abatedores, um em Cafelândia e um em Iubiratã. E produzimos aí, mandamos para abate da Frimesa, aproximadamente 2.500 suínos por dia. Então, de uma maneira bastante resumida, da parte de grãos e cereais, a gente hoje tem uma expectativa de recebimento na safra de 19 milhões de sacas de milho e mais 13 milhões, aproximadamente, 14 milhões aí de soja, considerando a primeira e a segunda safra. Vou dar uma maneira rápida aí, Copacol, resumidamente, é isso. Do ponto de vista de pessoas, que talvez seja também para dar uma ideia, nós somos em aproximadamente 16 mil colaboradores, um pouco mais do que isso, testes em torno de 2 mil, são da área de logística, e em torno de 8 mil associados aí, que é o que a gente tem hoje falando das pessoas aqui. Legal, perfeito. Bom, o tema hoje são estratégias que fizeram da Copacol uma gigante aí do agro nacional, e o próximo ponto que a gente gostaria de conversar é como que a Copacol enxerga o mercado de cooperativas no Brasil atualmente. Bom, o sistema cooperativo, ele já teve momentos em que ele teve um crescimento muito grande, algumas cooperativas, infelizmente, acabaram ficando pelo caminho, que não conseguiram dar continuidade às suas atividades, e talvez muito porque não observaram a oportunidade de evolução, de que não podiam ficar paradas onde estavam, porque as coisas estavam mudando e talvez muitas não perceberam isso. e outras talvez muito focadas no aspecto mais de paternalismo e não sendo visto efetivamente como uma empresa, como um negócio. Mas eu não tenho dúvida que o sistema cooperativo no Brasil é uma via altamente viável, principalmente quando a gente fala de pequenos e médio produtores, que é uma forma de você realmente unir forças para que você consiga competir no mercado cada vez mais exigente, cada vez com mais desafios. Então, quando você se une, você acaba unindo forças. Claro que, para isso, você precisa ter uma boa gestão para que as coisas não se percam também e a gente acabe, eventualmente, fazendo, seguindo caminhos que não sejam tão relevantes. Então, nós, enquanto Copacol, a gente é suspeito para falar, porque realmente a gente acredita muito no modelo do cooperativismo e nós temos uma condição de além de a gente ter o aspecto econômico que é fundamental, é o que dá a base para as demais ações da cooperativa, mas nós temos muito forte o aspecto social, o nosso envolvimento com a comunidade, onde a gente está inserido, porque nós temos a responsabilidade, além de gerar riqueza, gerar valor, gerar empregos, também a gente gera muita oportunidade para outras pessoas que estão em nossa volta. Então, a Copacol, as cooperativas como um todo, elas tendem a ir muito além do que o seu próprio parque fabril ou de que os seus associados. Ela contribui de uma maneira bastante importante para com a comunidade onde a gente está inserido. Tanto que nos municípios onde nós estamos, com raras exceções, ou nós somos o maior gerador de emprego, de impostos e tudo mais, do município, ou se não é o maior, está entre os dois ou três maiores. Então, isso tem uma relevância bastante importante no nosso entendimento. Poxa, excelente, maravilha. Sobre a sua história, conta um pouquinho aí como que você entrou na área, como que você atua hoje, conta um pouquinho do teu cotidiano aí para a gente, por favor. Certo. Bom, eu sou filho de Gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, e muito, ainda quando criança, eu já precisei, por questões familiares, eu precisei sair. Então, com 11 anos de idade, eu já estava morando fora de casa, estava interno em colégio agrícola, fiquei seis anos fazendo isso, saí, e tive a oportunidade de entrar direto na universidade, fiz o vestibular e comecei logo na sequência. E depois, eu passei por, trabalhei em Santa Catarina, também com cooperativas, depois trabalhei em empresas privadas por mais um período, e aí, há 25 anos atrás, como eu falei, eu vim para Copacol, atuando como médico veterinário, na área de bovinos, mais voltado para bovinocultura de leite, e suínos, fazendo mais a parte de clínica e cirurgia. E, então, surgiu uma oportunidade, uma necessidade da cooperativa de alguém para tocar o incubatório nosso, que é a área de produção de pintainhos. Então, eu brinco que eu saí de uma condição onde eu fazia uma cesariana e via nascer um bezerro, para colocar ovos dentro de uma incubadora e acreditar que daqui a 21 dias estaria saindo dali um pintainho. Então, foi uma... A primeira grande mudança que eu tive dentro da cooperativa foi essa, e eu tinha, até por não conhecer do negócio, me foi dada uma oportunidade de dizer assim, em seis meses, se der certo, ok, se não der, infelizmente, a gente tem que tomar outros rumos. Acabei ficando por um período de seis anos, aí depois eu fui convidado a assumir supervisão de matrizeiros e incubatório, que ampliava um pouco essa minha atuação, e foi aí que eu comecei a buscar mais conhecimento e a ter também outras oportunidades. Tive a oportunidade de trabalhar junto com associações de classe, como hoje a nossa ABPA, que é a Associação Brasileira de Produção Animal, que na época era a UBA, União Brasileira de Agricultura, a Associação junto com o Ministério, e quando eu achava que eu estava no auge da minha carreira como médico veterinário, eu fui convidado pela nossa diretoria a assumir a área de suprimentos, a área de compras da cooperativa, onde estava havendo uma reestruturação, e eu percebi que a Copacol não me via mais como um técnico, e sim como alguém que poderia contribuir de alguma forma também na área de gestão. Foi aí que eu tive mais outra grande mudança na minha carreira. Fiquei por um período atuando nessa área mais específica de suprimentos, coordenando uma equipe de compradores, onde todas as compras da Copacol, com exceção aos itens de revenda, eram feitas para essa área. E aí, depois, passado um tempo disso, houve uma reestruturação dentro da empresa, e foram criadas as superintendências, e o meu gestor, na época, acabou se desligando, e a diretoria, então, me convidou a assumir esse cargo de superintendente de logística, e que eu estou até hoje, já há cerca de oito anos que eu estou nessa função. Uma área que, quando a gente fala do conceito de supply chain, desde a parte de planejamento, controle logístico, área de compra, as operações em balde, as operações de entrada, que a gente fala, todos os transportes de ração, de aves vivas, suínos, tudo isso faz parte. Nós temos as operações de saída, que, então, envolvem armazenagem de produto acabado, os nossos CDs, que estão espalhados pelo Brasil todo, nós temos CD em Curitiba, Londrina, Campo Grande, Brasília, São Paulo, e que, então, também é uma outra gerência dentro da área. Nós temos também a parte de logística internacional, que é o que nós vamos, talvez, abordar um pouquinho mais. também nós temos uma parte de um braço que trabalhamos com venda de farinhas e óleos de origem animal, que também está sob a minha responsabilidade. Também temos aqui, mais recentemente, veio a área de engenharia, que também acaba fazendo parte dessa superintendência. Então, é uma superintendência bastante diversa do ponto de vista de atividades, daquilo que a gente desenvolve no nosso dia a dia aqui. Então, de uma maneira breve ou não tão breve, a minha trajetória dentro da Copacota aqui foi desenhada mais ou menos desta forma. Legal. Parabéns pela jornada de sucesso, bastante desafio, sobretudo, bastante sucesso. Muito legal. falando do agro agora, a gente sabe que o agro representa uma parcela bem significativa do PIB. A gente gostaria de saber na realidade de vocês, da Copacol, quanto que o setor de exportação representa para a Copacol atualmente? Bom, primeiro falando de questões do agro, não tem dúvida, não somos nós que falamos, os números falam por si só da importância que o agro tem para o Brasil, e quando nós falamos especificamente da nossa região aqui, da região oeste do Paraná, isso ainda tem uma importância ainda maior, porque se a gente for pegar o que a gente produz aqui, realmente é bastante relevante. Como eu falei, falando de mercado externo da Copacol, a Copacol, apesar de já estar com seus 60 anos, indo para 61 anos, nós, a parte de exportação, a gente vem crescendo, e hoje, daquilo que nós produzimos aqui, do nosso negócio carnes, que a gente fala que é a parte de aves, nós estamos falando algo próximo de 50, a 60% do que nós produzimos vai para exportação. Então, ela tem para nós um peso bastante importante, não é? A avicultura representa hoje em torno de 50% do nosso faturamento, nós estamos falando aí de um faturamento do ano passado que a gente ficou próximo dos 10 bilhões, esse ano a gente deve passar disso, então, uma boa parte disso realmente diz respeito às nossas exportações. Hoje, exportamos para mais de 70 países, obviamente que alguns volumes maiores, outros com participação um pouco menor, alguns com uma frequência maior, outros tendo eventuais sazonalidades, às vezes a gente negocia, às vezes não, mas de uma maneira geral a gente tem negócio hoje com os nossos, todos os continentes, a gente tem algum tipo de negócio envolvendo os nossos produtos, e agora mais recentemente iniciando também alguma coisa de exportação, da parte de peixes também, que a gente está conseguindo começar um trabalho de exportação principalmente para os Estados Unidos, e da parte de cereais também a gente tem algum negócio, mas aí muitas vezes mais em parceria com outros trades, com outros players do negócio agro como um todo. Legal. E além das aves processadas e dos peixes processados, vocês têm mais algum outro produto que vocês trabalham na exportação? Basicamente é isso, nós temos cortes de frango que é o maior volume, nós temos também, nós exportamos pele de tilápia, escamas de tilápia, que são outras coisas que a gente tem, além do peixe propriamente dito, e como eu falei, a gente tem alguma coisa também da parte de soja principalmente, que também a gente tem algum mercado, embora na maioria das vezes a gente faça em parceria com trades, até porque os volumes são outros, a forma de transporte é outra, mas a gente tem também alguma coisa de exportação nesse sentido, mas quando a gente fala de mercado externo, o nosso maior foco realmente são cortes de aves congelados. Legal, tem critérios específicos, né? E quais são os principais portos que vocês vêm utilizando atualmente? Quais são os principais portos que a Copacol utilizam? Bom, aí a gente tem que pegar ao redor do mundo aí, mandando para a Ásia, né? Então, os principais lá é Xangai e Antian são os nossos principais na China, quando a gente fala de Japão, estamos falando de Tóquio, Osaka, também são portos importantes para nós, Manilha do Norte, Manilha do Sul, quando a gente fala lá em Filipinas, aí a gente fala de África do Sul, né? Então, a gente tem África, a gente tem Durban, tem Campital, enfim, são vários aí os portos ao redor do mundo, que eu diria que o seguinte, que os principais portos ao redor do mundo é onde a gente acaba tendo algum tipo de contato também. Tá legal, perfeito. Bom, e com relação, bom, atualmente vocês têm aqui com a LogComex o LogManager, que é uma solução responsável por trazer essa visibilidade da cadeia logística para a Copacol, uma série de diferenciais, uma série de ganhos aí para vocês, em linhas gerais, como que a LogComex ajuda nesse processo, ajuda nessas operações de exportação aí da Copacol? Bom, a Copacol ela vem trabalhando no nosso Comex aí já há um tempo e a gente desenvolveu um portal para o nosso cliente para facilitar, porque hoje a gente tem que ter muito essa questão da visão do cliente, então a gente entendeu que a gente precisava melhorar esse nosso contato com o nosso cliente, além de nós também conseguirmos ter uma rastreabilidade, de nós sabermos aonde que estão os nossos containers, se está tudo bem, se chegou no destino, se não chegou, e a gente percebia que faltava essa ferramenta para a gente conseguir efetivamente ter isso melhor atendido. E então a gente já estava com esse portal do cliente desenvolvido e então o LogManager veio para nos ajudar justamente nisso, para que a gente possa ter, além de nós termos essa rastreabilidade, esse controle, de nós sabermos para onde que estão indo, onde é que está o navio, como que estão os nossos containers no porto, se carregou, se não carregou, também, através desse nosso portal, que ainda não está 100% funcionando, mas que está sendo trabalhado, é que o nosso cliente também possa, a qualquer momento, ele ter acesso a essas informações, porque antes a gente tinha, mas dependia de passar e-mail, dependia de alguém fazer uma ligação ou passar uma mensagem, e com essa ferramenta a gente consegue acesso online, então, isso é algo que para nós está sendo diferencial em relação à nossa relação com o nosso cliente. E também tem uma outra questão que também ainda está em desenvolvimento, já tem parte dos armadores que a gente já está conseguindo também acompanhar, mas que ainda tem um caminho para nós, nós Copacol e nós lá do Clamex trabalhar, que é a parte para a gente saber como é que está a questão dos navios, se está chegando, se está atrasado, se não está, como é que está o deadline, porque às vezes a gente também acaba tendo mais eficiência se a gente conseguir ter essa informação, que às vezes a gente pode perder um embarque por alguma mudança no deadline ou ficar com muito tempo parado no porto por alguma mudança que a gente não tinha, então agora a gente consegue ter essa informação, como eu falei, ainda está em fase de desenvolvimento, a gente entende isso, mas hoje os quatro principais armadores a gente já consegue ter essa informação e a gente acredita que isso vai nos ajudar ainda mais na hora que a gente conseguir aumentar esse portfólio de armadores também, então eu diria que é uma, veio essa ferramenta, veio a suprir uma demanda que nós tínhamos e o nosso ver tem empresas que talvez já estivessem usando uma ferramenta parecida ou não, mas que sem dúvida para nós a gente enxerga como algo que tende a ser muito perene e que traga muitas oportunidades de a gente conseguir ser mais eficiente naquilo que a gente faz e de conseguir atender o nosso cliente lá fora da melhor maneira possível. Legal, perfeito. Bom, muito obrigado. A gente separou aqui um material para quem estiver assistindo esse Talks, a gente vai disparar por e-mail, tá? A gente vai levantar esse material e faz o disparo para quem estiver assistindo. E falando pontualmente desse estudo e do agronegócio brasileiro, o agro tem um papel fundamental para o PIB brasileiro, como já foi comentado aqui, os números falam por si só, a gente trouxe uns dados aqui do próprio IBGE em 2023, o PIB encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando 10,9 trilhões de reais, a atividade econômica cresceu 15,1% de 2022 para 2023, aumentando significativamente o desempenho do PIB do país, e tem alguns dados aqui do Ministério da Agricultura do MAPA, de janeiro a março de 24, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 37,44 bilhões de dólares, foi um recorde registrado, um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período, de janeiro a março de 2023, então a gente tem uns números bem expressivos aqui do agro e a gente vê atrás do complexo soja 44,3% de participação nas exportações do agronegócio, o mercado de carne está na segunda posição com 12,8% de participação, então são uns números bem expressivos e caminhando para o final eu gostaria de fazer uma última pergunta Itamar, queria saber qual é o maior desafio que você já teve liderando operações de logística ou de comércio exterior na Copacol? Bem, falando um pouco da pessoa, do meu aspecto pessoal, obviamente foi eu ter vindo de uma área que não tem muita relação no dia a dia com a logística e ter assumido a logística de uma empresa de uma cooperativa que saiu de 2004 de um faturamento ao redor de 500 milhões ao ano para em 2024 acima de 10 bilhões então isso experimentamos um crescimento bastante grande e obviamente que tudo que a gente faz de alguma forma tem logística envolvida mas falando do desafio talvez não tenha sido um desafio só da Copacol mas de todos nós brasileiros e o mundo todo foi a pandemia que a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos e também naquele momento a gente principalmente por sermos uma cooperativa produtora de alimentos antes a gente tinha um compromisso de manter a máquina rodando enquanto algumas empresas puderam parar suas atividades sem gerar grandes comprometimentos óbvio que para as empresas todas tiveram impacto mas que não foi algo que impactou tanto a sociedade nós enquanto produtores de alimentos tínhamos essa responsabilidade até de não deixar as coisas pararem 100% e isso tudo nos gerou muitos aprendizados mas muitos desafios quando a gente fala por exemplo de nós não termos certeza do que ia acontecer no dia de amanhã quando a gente fala de logística internacional pior ainda porque a disponibilidade de containers se navio ia atracar ou se não ia se eventualmente a gente tinha tripulantes que estavam com problema de covid enfim nós tivemos além de os nossos trabalhadores nossos colaboradores aqui estarem expostos também embora a gente tenha tomado todos os cuidados e passamos graças a Deus sem maiores impactos do ponto de vista de saúde e até de vidas dentro da Copacol nós sempre trazia aquela ansiedade aquela preocupação toda então eu acredito que assim como todas as empresas talvez isso tenha sido um divisor de águas muitas coisas a gente saiu mais fortalecidas em condições até de fazer coisas de maneira mais eficiente isso que nós estamos fazendo hoje aqui de poder interagir de maneira remota era algo que não era tão comum a gente fazer e que agora a gente já está conseguindo fazer de maneira mais tranquila e novas tecnologias surgiram então assim como trouxeram desafios também trouxeram oportunidades mas para resumir me parece que do ponto de vista mais geral assim isso tenha sido uma um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado legal perfeito nessa parte acho que a gente acaba somando bastante a gente tem essa possibilidade de trazer a visibilidade em tempo real ali o cronograma dos navios vocês conseguem fazer essa filtragem ali dentro e acaba trazendo alguns ganhos ali reais imediatos especialmente tendo essa possibilidade da visibilidade em tempo real ali dos embarques eu acho que esse é um é um ganho bem legal para a operação de vocês até para vocês conseguirem ganhar tempo prevendo outros cenários aí então se você tiver alguma coisa para complementar a respeito dessa visibilidade se vocês sentiram algum ganho direto assim na operação de vocês acho que seria legal a gente também entender um pouco aí mesmo que seja dentro do mercado aqui nacional né é como eu falei eu vejo que essa essa parceria que nós iniciamos aí né já iniciamos as conversas lá no final do ano passado e ela foi efetivamente começar agora a partir de março abril por aí que a gente começou efetivamente o uso eu acho que a gente ainda já consegue enxergar algumas coisas a gente consegue ter uma gestão melhor isso vai nos ajudar a ser mais efetivos nas nossas operações né porque tempo é dinheiro e você evitar algumas alguns problemas você conseguir se antever você conseguir fazer isso certamente vai vai contribuir de sobremaneira para a nossa eficiência logística aqui como um todo e como eu falei também vai nos ajudar nessa nossa relação com o nosso cliente do mercado do mercado externo porque também para nós é muito importante nós temos que ter essa visão o foco no cliente e uma uma condição que a gente consegue ter isso essa ferramenta eu não tenho dúvida que vai nos ajudar muito então eu diria que acho que nós temos muito ainda a evoluir certamente nós podemos e vamos contribuir também com algumas coisas com algumas demandas que eventualmente ainda possam não ter surgido assim como nós temos a certeza de que vocês né logo como é que vai conseguir trazer para nós também outras experiências né vai nos nos alertar sobre possíveis oportunidades que eventualmente a gente também não esteja ainda lançando mão e como eu sempre falo aqui na Copacol nós quando iniciamos uma parceria nós temos que fazer efetivamente fazer valer o nome da parceria o que que é parceria é a gente estar junto é a gente desenvolver junto é a gente crescer junto eu não tenho dúvida do que nós estamos no caminho já chegamos ainda não e acho que isso é até o que nos motiva a continuar a saber que ainda nós temos coisas para desenvolver para crescer juntos aí ao longo da história das duas empresas legal perfeito mais uma vez obrigado pela parceria a pergunta agora seria a respeito das expectativas e quais são as perspectivas da Copacol aí para os próximos meses para esse próximo semestre para os próximos anos bom a gente precisa nós como falei o nosso principal negócio aqui é a agricultura né e o ano passado a gente veio de um ano com bastante dificuldade de mercado custos altos e a gente não conseguindo ter efetivamente resultados positivos né foi um ano bastante complicado este ano tem se mostrado diferente disso já com os custos um pouco mais ajustados e os preços internacionais e no mercado interno também se ajustando eu não tenho dúvida que nós temos um potencial o Brasil é o maior exportador de aves do mundo assim como de outros produtos do agro também mas de aves nós somos o maior exportador somos o terceiro maior produtor mas o primeiro em exportação e o mundo vem crescendo a população mundial está crescendo e precisa de comida e quem tem as condições para continuar fazendo isso e continuar produzindo e crescendo em produção de alimentos ainda o Brasil tem um diferencial bastante grande em relação ao restante do mundo porque nós temos terra nós temos clima nós temos água que é algo que às vezes a gente não valoriza muito mas que não adianta ter território se você não tem essas outras condições para produção então a gente tem uma expectativa de que o ano deva ser um ano positivo para nós a gente entende que nós vamos continuar tendo oportunidades tem muito mercado para ser desenvolvido quando a gente fala de comércio exterior a gente atende hoje uma quantidade grande já de países mas nós ainda temos muitos mercados a serem abertos obviamente que isso depende de políticas públicas também que precisa fazer desenvolver porque quando a gente fala de comércio exterior a gente precisa ter essa via de mão dupla e muitas muitas vezes começa por definições governamentais e nós fazemos parte disso mas com expectativas positivas para esse ano acreditamos que sim que nós vamos continuar firmes e fortes e se Deus quiser com o crescimento junto com o Brasil como um todo a demanda e oferta estando mais ajustadas também me parece que é importante para que o mercado e para que as empresas se mantenham em uma condição saudável do ponto de vista de faturamento de resultados legal então Itamar só pegando um gancho sobre esse tema dos competidores após esses 60 anos aí de história da Copacol como que a Copacol vem se posicionando em relação aos competidores aqui no mercado nacional e no mercado internacional também bom nós temos dentre as em alguns momentos nós somos competidores outros nós somos parceiros dos nossos próprios concorrentes mas quando a gente fala em diferenciais que eventualmente te fazem atender ou não determinados mercados obviamente que cada cada uma das empresas tem lá as suas estratégias mas nós ao longo do tempo a gente foi buscando habilitações e atender exigências do mercado para que a gente pudesse estar inserido no maior número de mercados possíveis e nós temos uma estratégia que isso vem ao longo dos anos que nós não somos só mercado interno ou lado externo a gente busca sempre ter esse equilíbrio entre a gente ter atendido no mercado interno mas também sempre não perdendo o foco também na exportação até porque os dois mercados para nós são bastante importantes então quando a gente fala de mercado interno a gente tem procurado estar mais próximo do nosso cliente com os nossos CDs distribuídos ao redor de todo o Brasil não é com vários estados onde a gente tem CDs próprios ou quando a gente é atendido através de parceiros nossos ou mesmo atendendo a partir da sede em algumas situações e quando falamos de mercado internacional o Brasil como um todo ele é reconhecido nós temos uma condição sanitária nós temos uma condição que nos coloca numa situação de competitividade diferente quando a gente fala com os nossos competidores internacionais e dentro das empresas brasileiras o que diferencia é que eventualmente alguém tem alguma habilitação para algum país que outro não tem e que isso às vezes o mercado pode estar sendo mais favorável no determinado momento para um ou para outro o que a gente procura estar sempre é inserido e tendo negócios com o maior número de países com o maior número de clientes possível para que a gente possa atender a especificidade procurar entender o que o cliente está realmente precisando nós há alguns anos atrás a gente tomou a iniciativa por exemplo de abrir um escritório de vendas em Dubai nós não temos lá aspecto ainda de distribuição da parte logística lá nos Emirados Árabes mas a gente atende a partir daqui mas por que que a gente tem um escritório lá porque é uma questão cultural ter essa região do mundo gostar de ser atendido pessoalmente diferente de outros países que não faz muita diferença ser de uma maneira virtual ou ser por e-mail ou qualquer coisa tanto por esse esse talvez seja um diferencial não é exclusivo nosso a gente sabe que tem outras grandes empresas que também o tem mas que se nós não fizéssemos isso talvez a gente estivesse perdendo a nossa competitividade também então eu diria que é uma série de fatores que nos faz nos manter competitivos no mercado tanto interno quanto externo óbvio que a gente tem uma questão cambial que muitas vezes interfere na viabilidade maior ou menor e aí a gente poder trabalhar com um volume maior de exportação ou um volume menor e quando você tem isso mais ou menos equilibrado o mercado interno e o mercado externo que possibilita a não ter tantos altos e baixos aí no faturamento nos resultados da empresa legal bom muito obrigado mais uma vez obrigado pela participação Itamar foi um prazer ter esse papo contigo aqui hoje desejamos todo o sucesso do mundo aí pra ti pra Copacol também gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu que acompanhou aqui muito obrigado gostaria de lembrar também que a Logcomex está sempre à disposição pra quem desejar aí se aprofundar sobre o tema do comércio exterior e esse universo do comércio exterior muito obrigado a todos foi um prazer participar aqui do Log Talks eu que agradeço e que agradeço pela parceria e tenho certeza que juntos ainda nós teremos muita coisa pra produzir e quem sabe aí sermos sermos parceiros por longa data e que a gente possa ser uma forma realmente de uma de uma parceria no sentido verdadeiro da palavra parceria que consigamos contribuir não só para o Brasil mas para levar alimento para o mundo como um todo assim seja muito obrigado Itamar um grande abraço uma ótima tarde abraço tchau 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 tchau